Então essa estatística, ela é fraudulenta, ela está enganando a população. Você me acompanha no raciocínio. Eu vou pegar 200 pacientes que já te infartaram. Eu vou randomizá-los em 100 que vão tomar uma droga X e 100 que vão tomar uma pílula de açúcar, que é um placebo. E durante um ano eu vou segui-los. E no grupo que tomou placebo, morreram dois pacientes. E no grupo que tomou o remédio, morreu um paciente. Olha como é que eu posso apresentar esses dados. Escuta, eu posso falar assim, 2% morreram no placebo, 1% morreu no grupo tratado. A diferença é de 1%, você concorda? Certo. Mas eu posso também falar que é 50%, não posso? Sim, no dobro. Se eu escrever, publicar que o remédio X reduz mortalidade em 50%, você vai ficar interessado em tomá-lo. Mas está correto, exatamente. Matemática em menos está correto. Mas se eu falar que é 1%... Já não. Pronto. Você acredita que as revistas científicas, médicas, permitem você usar o relativo ao invés do absoluto?